Pra que ficar se produzindo tanto Tá certo que eu já tô me acostumando Com esse seu jeito, seus defeitos Por que você complica tudo E acha sempre um absurdo Se alguma coisa eu esqueço Não sou perfeito E se eu coloco aquela calça antiga Eu já sei mesmo que vai virar briga Mas é tão bom te ver assim Só pra mim Eu faço errado pra te deixar louca Pra te abraçar e te beijar na boca E te fazer enxergar Que eu adoro quando prende seu cabelo E passa horas se olhando no espelho Coloca aquela velha camiseta E me olha daquele jeito pra me provocar E eu me encanto com esses seus olhos lindos E toda vez que me acordar sorrindo Me pede com aquele jeito tão doce Pra eu não ir trabalhar Pra que ficar se produzindo tanto Tá certo que eu já tô me acostumando Com esse seu jeito Com esse seu jeito Seus defeitos Por que você complica tudo E acha sempre um absurdo Se alguma coisa eu esqueço? Se alguma coisa eu esqueço Não sou perfeito E se eu coloco aquela calça antiga Eu já sei mesmo que vai virar briga Mas é tão bom te ver assim Só pra mim Eu faço errado pra te deixar louca Pra te abraçar e te beijar na boca E te fazer enxergar Que eu adoro quando prende seu cabelo E passa horas se olhando no espelho Coloca aquela velha camiseta E me olha daquele jeito Coloca aquela velha camiseta E me olha daquele jeito pra me provocar Que eu me encanto com esses seus olhos lindos E toda vez que me acordar sorrindo Me pede com aquele jeito tão doce Pra eu não ir trabalhar Que eu adoro quando prende seu cabelo E passa horas se olhando no espelho Coloca aquela velha camiseta E me olha daquele jeito pra me provocar Que eu me encanto com esses seus olhos lindos E toda vez que me acordar sorrindo Me pede com aquele jeito tão doce Pra eu não ir trabalhar Eu não iria Eu não iria